Vamos começar o sorteio da Time Mania, concurso 1504, bolas posicionadas. A hora é agora, valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Primeiro número na tela, bola verde número 03. Verde 03. Na Time Mania você tem muitas chances de ganhar também, bola rosa número 16. Rosa 16. Você ganha acertando 3, 4, 5, 6 ou 7 números. Ganha também acertando o time do coração, bola vermelha número 61. Vermelha 61, o terceiro número sorteado. Vamos chamar mais uma bola, mais um número. Laranja número 39. Bola laranja, laranja número 39. Concurso 1504 da Time Mania com o prêmio estimado em 4 milhões e 200 mil reais. Bola vermelha número 41. Vermelha 41. Este prêmio pode sair para você hoje, hein? Loterias Caixa. Todas as noites milhões em prêmios para você. Bola branca número 30. Branca 30. Vamos chamar o sétimo e último número da Time Mania. Bola preta número 47. Preta 47. Hora de conferir. E os números sorteados na Time Mania foram 03, 16, 61, 39, 41, 30 e 47. Bete, as auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa do sorteio da Time Mania realizada, validada por nossas auditoras populares. Agora, passaremos ao sorteio do time do coração. Para este procedimento, conforme explicamos, o globo será reabastecido. Walter, nosso colega da Caixa, a Bete, nossa garota da sorte, vão realizar este procedimento, recolhendo as sete dezenas sorteadas na Time Mania e colocando-as no suporte acima do globo número 6. O mesmo globo que foi utilizado para o sorteio da Time Mania. Para o sorteio do time do coração, também são utilizadas 80 bolas, numeradas de 01 a 80. E cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta na tela da TV. Amanhã teremos aqui os sorteios da Kina, da Loto Fácil e da Mega Sena. Mega Sena, com o prêmio estimado na faixa principal em 23 milhões de reais. Este procedimento de reabastecimento do globo foi acompanhado também por nossas auditoras, a Ana Cristina e a Jéssica. Muito bem, tudo pronto? Qual é o seu time do coração? Está na hora de saber se você está com sorte hoje. Bolas posicionadas. Passaremos agora ao sorteio do time do coração. Valendo! Globo carregado. Embaralhando 80 bolas, numeradas de 01 a 80. Pode chamar que a sorte vem, vem sorte, vem sorte. Bola azul número 75. Azul 75. E o time do coração é Vasco da Gama, do Rio de Janeiro. Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, é o time do coração. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Por favor, uma por vez. Confirmo. Oi? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Agora sim, sorteio realizado, validado. É só ficar atento a página da Caixa na internet, porque logo após a apuração, todos os resultados serão publicados. E aí você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Loterias.caixa.gov.br